Música Olá meus caros, aqui é o Corvo. Habitualmente, quando um grande nome da música vem a falecer, observamos uma infinidade de tributos sendo prestados em homenagem. Entretanto, raramente isso acontece com profissionais da música que trabalham com produção e engenharia de som, que são tão responsáveis pela sonoridade dos álbuns como os próprios músicos envolvidos. Tributos são prestados, mas normalmente apenas pelos músicos que tiveram o prazer e a honra de trabalhar com produtores que os ajudaram muitíssimo a definir sua sonoridade. No dia 9 de agosto de 2020 faleceu um dos grandes nomes da produção musical, o homem responsável por não apenas dirigir, mas também a lapidar a sonoridade definitiva do que viríamos a conhecer como heavy rock e heavy metal. Morreu o gigante Martin Birch. Muitos podem não se dar conta, mas a morte de Birch, para o campo da produção e engenharia de som, é proporcional à morte de Jimi Hendrix, para o campo da guitarra, sem exageros. Martin não foi apenas evolucionário, mas também extremamente influente na criação da música pesada. Ele foi o homem que conseguiu extrair das grandes bandas que produziu os melhores timbres e melodias, com ampla exploração dos espectros graves e agudos, captando-os com perfeição e mantendo-os metálicos, estridentes, e ao mesmo tempo, limpos e sem nenhum resquício de qualquer sujeira. Tudo o que Martin produzia ficava perfeitamente audível, nota por nota. E isso tudo, meus caros, sem a ajuda de nenhuma tecnologia digital que nós temos hoje. Martin Birch fazia tudo isso no formato analógico, algo que, ao constatarmos, nos dá a real dimensão do quanto esse homem foi brilhante como produtor musical. E eu não poderia deixar de prestar uma pequena homenagem a ele aqui no cantinho, pois Martin Birch causou um gigantesco impacto e influência no meu ouvido musical. Sua alta exigência e incansável procura pela melhor sonoridade ajudou os músicos a elevarem seu nível e aos ouvintes a não se conformarem com qualquer coisa que fosse empurrada aos seus ouvidos. Nós, ouvintes do trabalho de Martin Birch, somos reconhecidamente os maiores malas sem alça do rock metal, porque a cada novo lançamento, somos os primeiros a prestar atenção não apenas na qualidade das composições, mas também da produção. Martin Birch nos ensinou que música não se trata apenas de tocar, mas também de como soar. Isso vale para o heavy rock, o hard rock, o heavy metal e qualquer outro gênero que for. Até a sua aposentadoria em 1992, Birch nunca se acomodou, e sua exigência sempre começava com ele mesmo. Os músicos que trabalharam com ele sem exceção comentam como ele foi responsável por seu desenvolvimento. E nesse sentido, Martin Birch não era apenas um profissional que contratavam para mixar as demos. Ele foi o quinto ou sexto membro dessas bandas. O Deep Purple, Rainbow, Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Michael Schenker, Whitesnake e Iron Maiden não teriam soado da mesma maneira sem o dedo do produtor. A discografia, em termos sonoros, teria sido algo consideravelmente diferente. Podem ter certeza disso. Martin Birch, para mim, foi grande responsável no interesse e apreciação que eu comecei a ter desde moleque pelo heavy rock e o heavy metal. O refinamento, a limpeza do som, que era mantido sempre cristalino apesar de absurdamente alto, a claridade da seção rítmica e a harmonia construída com os instrumentos. Martin Birch nos ensinou a diferença entre o som pesado e o som sujo. Deu-nos uma aula sobre como o som metálico pode ser repleto de cores e não apenas algo desalmado e cinza. A seguir, mencionarei alguns dos grandes trabalhos de Birch como produtor e engenheiro musical, que darão a vocês as evidências exatas do que estou falando. O Deep Purple foi uma banda que não aceitou o rótulo de percussora do heavy metal. Eles enxergavam o termo como algo pejorativo, diferente do Black Sabbath, que adotou o rótulo sem cerimônia. Dito isso, Rich Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord e Ian Pace formaram uma das bandas mais pesadas de todos os tempos. O heavy rock do Deep Purple é tão alto, estridente e ao mesmo tempo arrojado instrumentalmente, que até hoje dificilmente encontramos trabalhos que consigam superar a qualidade das composições presentes em álbuns como Deep Purple in Rock, Fireball e Machine Head. E a limpeza daquele som forte e pesado é algo sem precedentes na história da música. E adivinha quem era o engenheiro de som destes álbuns? Sim, Martin Birch. Imagine ser jovem e trabalhar com uma banda do nível técnico e exigência do Deep Purple, conhecida pelas personalidades fortes de seus membros. Martin Birch não apenas mostrou para esses músicos brilhantes o caminho de ouro na sua musicalidade, mas também a elevou a outro patamar quando finalmente trabalhou no álbum Machine Head. Este álbum em especial, embora não tenha sido um dos percussores do metal, foi um daqueles que levaram o gênero a outro nível. Embora seja reconhecidamente uma banda de heavy rock, o Deep Purple sempre será lembrado quando o assunto é metal por causa da produção de Martin Birch, porque as fundações do gênero estão presentes neste álbum assim como estão nos dois primeiros álbuns do Black Sabbath. Faixas como Highway Star e Space Trucking exibem um trabalho simplesmente impecável, atemporal. Escutem-nas e notem o poder e limpeza deste som. E o ano é 1972, vale a pena lembrar. É simplesmente incrível o som que Martin Birch conseguiu imprimir neste álbum. Quando Rich Blackmore optou por explorar outras nuances sonoras, expressar mais acentuadamente as influências que ele sofreu da música renascentista, ele criou o Rainbow com o lendário, entretanto ainda desconhecido, Ronnie James Deal. E adivinha quem o levou para continuar produzindo seus trabalhos? Birch, é claro. Com Jimmy Bain no baixo e a força da natureza que atendia pelo nome de Cozy Powell na bateria, Martin Birch ajudou a produzir a sonoridade daquilo que viria a ser as fundações do gênero que mais tarde seria chamado Power Metal. Sem o álbum Rising, não existiria o Power Metal dos anos 80, e tenho dito, não com a mesma sonoridade. Que álbum fantástico! Músicas como Taro Woman e a hipopéia Stargazer são grandes momentos que ouvimos aqui. Rich Blackmore estava desafiando a si mesmo, ainda evoluindo musicalmente, e ao seu lado, ele tinha uma voz estridente, forte e potente, a voz de Ronnie James Deal. É bem interessante perceber como Martin Birch conseguiu valorizar as características individuais de cada um dos envolvidos na mesa de som. Nada é descartado ou suprimido. É um álbum titânico feito por titãs, e produzido por um Kronos. Com a demissão de Ozzy Osbourne no Black Sabbath, Tonayomi desejava fazer algo diferente, explorar musicalmente o som pesado da banda em diretrizes mais melódicas e operáticas. E ele precisaria de um vocalista habilidoso para fazer isso, que fosse mais plural do que Ozzy, flexível, diversificado e que pudesse atingir notas altas. E foi assim que ele convidou o Dio para a banda. O vocalista, por sua vez, fez excelentes recomendações na parte sonora, mencionando o trabalho estupendo de Martin Birch, que, obviamente, Ayumi já havia escutado em trabalhos prévios do The Purple e do Rainbow. E foi assim, meus caros, que começava a nascer talvez o álbum mais bem produzido e musicalmente exuberante do Black Sabbath, Heaven and Hell. Se ele é o melhor, vai da preferência. Isso é bastante discutível. Mas em termos de produção, é difícil encontrar algum álbum do Sabbath que soe tão bem como este aqui. Musicalmente é discutível se ele é o melhor. Mas em termos de produção, eu acho difícil. Heaven and Hell é quase perfeito. Minha fase favorita do Black Sabbath é a clássica, com Ozzy nos vocais, mas Heaven and Hell é musicalmente estupendo. E a produção acentuada, a qualidade dela, acaba por elevá-lo ainda mais. É o som do Sabbath subindo dois ou três degraus, ficando riquíssimo, na cara, e com a vantagem de conseguirmos escutar os timbres de Tonayomi e Gizzy Butler perfeitamente. Sem falar de todo o espectro vocal do Dio. Perfeitamente retratado no álbum. Tudo isso graças à produção de Martin Birch. O Blue Oyster Cult é uma das bandas mais subestimadas de todos os tempos. Como esses caras eram bons. E na minha avaliação, grande responsabilidade no desprestígio que eles tiveram foi devido ao fato de seus álbuns clássicos serem muito mal produzidos. A banda possui clássicos absolutos do rock, como Don't Fear the Reaper, Astronomy e Godzilla. Mas em termos de produção, os álbuns ficam a desejar. Fire of a No Origin foi o segundo que Martin Birch produziu para eles. Musicalmente, ele não passa nem perto de ser um dos melhores trabalhos do Blue Oyster Cult, embora contenha dois hits absolutos da banda, como a própria Fire of a No Origin e a inesquecível Burning For You. Mas, sendo bem honesto, vocês não vão encontrar na discografia um som tão cristalino como aquele encontrado aqui. E digo mais. Se Martin Birch tivesse produzido os álbuns clássicos da banda, talvez a história dela tivesse sido muito diferente. O Blue Oyster Cult é um excelente exemplo do que eu disse na introdução deste vídeo, da importância de uma grande banda precisar também de um grande produtor. Por mais que suas composições sejam acima da média, a maneira que elas são apresentadas, a forma como elas soarão para o ouvinte, é fundamental. O que poderia ser um clássico absoluto, pode se tornar algo esquecível com a pessoa errada na produção. Alguém que não consiga elevar a qualidade e fazer com que sintamos prazer ouvindo as melodias. Michael Schenker é uma lenda indiscutível da guitarra. É difícil apontar um guitarrista que tenha influenciado tanta gente como ele, Jimi Hendrix e Ed Van Halen juntos influenciaram, por razões diferentes. Quando o assunto é guitarra, Michael Schenker é uma escola, tanto na parte rítmica quanto nos solos, que é onde ele realmente brilha, melódico, harmônico e profundamente emotivo. No início dos anos 80 e com o Heavy Metal, ficando cada vez mais popular, graças ao trabalho de bandas que o próprio Michael Schenker ajudou a influenciar, através do UFO na década de 70, o Iron Maiden é um bom exemplo disso, agora era ele quem queria flertar um pouco com o som pesado. E não poderia ter escolhido alguém melhor do que Martin Burt para fazer isso. Convidando o vocalista Graham Bonnet para os vocais, famoso por conseguir atingir notas altas mesmo tendo o grave como principal característica, Michael Schenker escreve Assault Attack, um dos melhores álbuns de heavy rock dos anos 80, sem exagerar. Na discografia de Schenker, ele é sem dúvida o álbum mais pesado. A dinâmica da sessão rítmica, os riffs altos e cavalares de Schenker, os vocais graves e viscerais de Bonnet e a estridência da produção de Martin Burt fazem deste álbum um clássico absoluto, obrigatório para todos. Depois de se separar do Deep Purple, o virtuoso vocalista David Coverdale decidiu criar uma banda para chamar de sua e gerenciar segundo sua própria visão. A banda em questão é o Whitesnake. Coverdale já conhecia Martin Burt de longa data, pois ele também produziu os melhores álbuns da fase Coverdale no Deep Purple, que foram Burn e Stormbringer. Martin Burt era tão acessível e fácil de trabalhar, que a maioria dos músicos, como podem notar, mantiveram contato e desejo de trabalhar com ele mesmo quando saíam de suas bandas originais. Com Coverdale não foi diferente. Burt produziu nove álbuns do Whitesnake, sendo o último, Slide It In, aquele onde ele realmente se supera. Para muitos foi com este álbum, que contava também com Cozy Power na bateria, que Whitesnake finalmente achou a direção musical que tanto procurava, que fez com que a banda passasse a ser notada pela indústria. Há uma grande polêmica envolvendo este álbum. Originalmente Burt produziu com o guitarrista Mick Mulde na formação. Pouco tempo depois, ele sairia da banda. Quando Coverdale levou o trabalho para os Estados Unidos, a gravadora da banda, Gatham, insistiu para que o álbum fosse remixado com o novo guitarrista, o fantástico John Sykes. O baixista Neil Murray também havia entrado para a banda, o que também foi uma evolução em termos de musicalidade em relação à formação anterior. Assim, Keith Olsen, outro excelente produtor, remixou o trabalho de Burt para imprimir nele o estilo de Sykes, guitarrista bem mais alto e arrojado que Mulde. E assim, Slide It In sofre uma maior modernização sonora, que seria mantida nos álbuns seguintes. É possível encontrar as duas versões dele para conferir. Pessoalmente, para mim, é indiscutível que Sykes elevou o patamar musical do Whitesnake, mas em termos de produção, eu ainda prefiro a de Martin Burt. O ideal, na minha avaliação, seria que Burt tivesse produzido novamente com o Sykes na banda. O trabalho de Olsen é ótimo, mas Sykes era extremamente pesado, e não havia ninguém naquela época que soubesse tratar este tipo de som como Martin Burt. Para fechar, eu não poderia deixar de falar, é claro, do I Am Maiden. Martin Burt não foi apenas o produtor da fase clássica da lenda do metal inglês. Ele foi praticamente um membro da família, tão próximo da banda como seu empresário, Rod Smallwood. Ele produziu a banda do álbum Killers, de 1931, até o álbum Fear of the Dark, de 1992. Ou seja, os maiores clássicos do Maiden tiveram o dedo dele. Steve Harris e Bruce Dixon dizem, eles mesmos, que sem Burt, a banda não teria se tornado musicalmente o que se tornou. Ele teve um papel central na direção musical e nas tomadas de decisão sobre como eles deveriam soar. Seu trabalho em Killers, The Number of the Beast, Power Slave e Seven Son of a Seven Son é algo irretocável. É o tipo de trabalho que nem precisa remasterizar, algo que a banda fez. Mas honestamente, no original soa tão bem que dispensa qualquer tipo de tratamento sonoro com as tecnologias que nós temos hoje. Martin Burt seguiu com o Maiden até a postularia. Ele se tornou produtor e engenheiro em tempo integral da banda e com ela teve o emprego dos sonhos, a oportunidade para finalmente fazer sua independência financeira. Steve Harris e Rod Smallwood tinham total confiança nele e não estavam enganados. Basta constatar o resultado final. Na arte do vídeo, eu deixei o álbum ao vivo Live After Death é em destaque porque penso que é indispensável a recomendação dele para perceberem o que é captar e produzir um show ao vivo, algo que Burt também sabia fazer como poucos. Ele também produziu o álbum Made in Japan, do Deep Purple, e junto com Live After Death, são dois dos maiores álbuns ao vivo de todos os tempos. Esta é uma amostra de como Martin Burt era um monstro de produtor, criativo, revolucionário, competente no estúdio e fora dele. Ele fazia de tudo e com extrema qualidade. Mas enfim, creio que seja o momento de encerrar. Novamente reforço que este vídeo teve o intuito de despedida, agradecer e homenagear este grande produtor musical. Não dá para passar por todos os grandes álbuns que ele produziu e alguns acabaram ficando de fora, como Argos, do Ichibonash. Mas minha intenção foi de apenas citar alguns deles para que, de algum modo, eu reverenciasse, deixasse clara a admiração e sentimento de gratidão por este grande produtor, que indubitavelmente deixou seu legado na história da música. Rest in Peace, Martin. Um abraço a todos e saudações, Corvídeas. Inscreva-se, 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 O que é o que é o que é?